O Presidente do Governo Regional duvida que algum partido com assento parlamentar tenha a coragem de avançar com uma moção de censura ao seu Governo. Diz mesmo que quem arriscar avançar com esta moção será censurado pelo eleitorado. Qualquer partido neste momento pode apresentar uma moção de censura. Agora, eu tenho dúvidas que algum dos partidos com assento parlamentar tenha interesse em viabilizar essa moção de censura. Porque neste momento qualquer partido que tivesse essa iniciativa seria censurado pelo eleitorado por desencadear novas eleições. Nós tivemos um surto de eleições este ano que é inédito. Isto leva a um desgaste das instituições, leva a um desgaste do eleitorado. E nós temos neste momento o que as pessoas querem é que a Madeira seja governada e que esteja paz e sossego para poderem trabalhar e fazer a sua vida. Vou perguntar a qualquer pessoa na rua se querem eleições, faça um inquérito, vai ver o que é que eles vão dizer. Uma moção de censura poderia beneficiar o PSD neste caso? A moção de censura não beneficiava de certeza quem a desencadeasse. É isso que eu estou a dizer. Declarações do Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, à margem de uma visita à Madeira Experiências Imersivas no centro da freguesia do Corral das Freiras. As primeiras estimativas para o setor do alojamento turístico da região referente-se a agosto apontam para a entrada de 221 mil hóspedes, que geraram mais de 1 milhão e 227 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 8,9% e de 4,6%, respectivamente, segundo os dados hoje partilhados pela Direção Regional de Estatística da Madeira. Em ambas as variáveis, os valores registrados correspondem a novos máximos mensais absolutos, ou seja, foi o melhor mês de sempre. Os valores acumulados para o período de janeiro a agosto também não deixam margem para dúvidas quanto ao momento do turismo regional, com mais de 1 milhão e 501 mil hóspedes em oito meses, crescimento de 5,7% e dormidas que ultrapassaram os 7,9 milhões, mais 6,4% que em 2023, ambos valores recordes. Os madeirenses e os portos santenses vão poder ter acesso ao reembolso das suas viagens aéreas a pouco tempo depois de comprarem as suas passagens junto das companhias ou agências de viagens. Será esta a grande novidade implementada através da plataforma digital que o Governo da República deverá lançar muito em breve. O objetivo é que, imagino, compro uma passagem para daqui a três meses e esse reembolso é possível se fazer em duas semanas, pode fazer esse reembolso e já na prática, quando viaja, só gastou os 86. É esse o objetivo, numa fase que, eu repito, que nós admitimos, intermédia. A novidade foi avançada por Eduardo Jesus na RTP Madeira. Ainda assim, o Governante não deixa cair por terra a intenção dos madeirenses para legarem os 86 euros para viajar entre o arquipélago e o continente português. Eu compreendo que esse objetivo, sendo perseguido e mantido, possa não ser execuível no curto prazo, porque isso obriga ao desenvolvimento de aplicações tecnológicas que levam tempo. E admito que num espaço intermédio, que seja um reembolso mais acelerado do que nós temos hoje em dia, de uma semana ou de duas semanas. O que já é um grande avanço em relação àquilo que nós temos hoje em dia. Mas nós não desistimos do objetivo de só pagar os 86. É preciso ver, em termos de aplicação prática, se este objetivo levar muito mais tempo do que um intermédio que já facilita as pessoas, é melhor ir para um intermédio para chegar àquilo que nós pretendemos. Eduardo Jesus, que explicou ainda, em termos gerais, como é que vai funcionar esta nova ferramenta digital. Se sai do software das companhias, onde nós compramos diretamente ou através das agências de viagens, toda a informação para essa plataforma, que processa e gera o reembolso. Ou seja, eu não tenho que andar com papéis na mão. A plataforma recebe a informação das companhias. O que significa que quando recebe essa informação, satisfaz-se com a mesma. E evita que nós tenhamos os problemas que hoje existem. De uma forma muito objetiva e muito curta. Aquilo que se pretende é que todo o processo seja confortável para o passageiro. Ora, o PS Madeira acusou o PSD e o Governo Regional de estarem a preparar-se para enganar os madeirenses desta feita no que concerne a esta questão do subsídio social de mobilidade. O deputado Rui Caetano critica o novo modelo apresentado pelo Governo da República. O modelo apresentado pelo Governo da República do PSD é um modelo que não vai alterar praticamente nada. A única coisa que irá alterar é que os madeirenses deixam de ir aos CTT e entregar os documentos e vão entregar numa plataforma. Mas vão continuar a pagar exatamente aquilo que pagavam antes. E agora vemos o PSD, de bem assim, agachados ao poder da República, ao PSD da República, a tentar justificar este novo modelo. É porque nas campanhas eleitorais garantiram que o Governo da República, quando fosse do PSD, e os madeirenses iriam pagar apenas 86 euros. Aquilo que se vê agora é que os madeirenses vão continuar a pagar exatamente a mesma coisa, a ver se no CTT será agora numa plataforma. Vamos ver também como é que vai funcionar essa plataforma. Será que o PSD e o Governo vai fazer o que fez em relação aos espaços gratuitos e vai entregar às causas do povo também, para ajudar os idosos a receberem o subsídio de mobilidade com interesses políticos partidários? O parlamentar criticou ainda o facto de ter sido imposto um teto máximo de 600 euros para os Açores e apenas de 400 para a Madeira. O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza assegura que está a atuar no terreno para promover a rápida recuperação das áreas atingidas pelos incêndios. As ações de estabilização de emergência após incêndio já se encontram em curso, preparando os terrenos para a época da chuva. O IFCN encontra-se a trabalhar sobre a limpeza dos terrenos, recuperação de áreas ardidas, corte e estilhaçamento e recolha de sementes e preparação do terreno para a sementeira e plantação. Entre as medidas imediatas destacam-se os trabalhos já efetuados em cerca de 5 hectares no Paulo da Serra, onde foi feita a remoção da vegetação carbonizada e preparação do terreno para a posterior plantação. Em meio e longo prazo está a ser feita a reposição dos valores ecológicos afetados através da plantação de espécies endémicas e mais resistentes ao fogo. Todos os trabalhos estão a ser coordenados pelos técnicos do IFCN e executados pelos sapadores florestais e maquinistas do Instituto. Em destaque na edição do diário desta segunda-feira, surge o facto de os recentes incêndios terem dizimado invertebrados. O levantamento ainda não foi tornado público, mas as estimativas apontam para a perda de população, destruição de habitat e até possível extinção. A Madeira é a segunda ilha da Macaronésia com mais endemismos invertebrados. Está concluída a obra do prolongamento da Travessa do Longo da Quinta na freguesia de São Gonçalo. A obra lançada pelo atual executivo no ano passado representou um investimento de cerca de 450 mil euros por parte da Câmara do Funchal. O novo arruamento, numa extensão aproximada de 200 metros e que inclui zonas de estacionamento, vai permitir o acesso ao automóvel a 10 famílias. Uma obra muito difícil pela orografia. E, portanto, toda esta população vivia sem este prolongamento, com dificuldades em que os táxis recusavam a vir a descer esta parte, em que a ambulância era muito difícil de descer e, a partir de agora, tem um acesso contínuo com o prolongamento de um caminho. E, portanto, nós estamos aqui hoje a ver a nova acessibilidade, que criou também alguns lugares de estacionamento para alguns moradores nestas zonas altas e, tal como prometemos, iríamos fazer as acessibilidades a própria, ajudar à mobilidade, fazer com que as famílias vivessem melhor. Cristina Pedra visitou a nova estrada, que foi possível concretizar-se sem recurso a qualquer expropriação. Foi feita uma cedência por parte de uma família para que conseguíssemos mesmo fazer a demolição e o prolongamento. E, portanto, foi assim a própria população. Isto é um pedido da população que estavam ainda agora a referir há mais de 20 anos. E o que nós temos agora é a concretizar um sonho para estas pessoas e que também dará condições para que os próprios terrenos se valorizem, porque têm outra acessibilidade que, anteriormente, nem sequer tinham um ponto de acesso. E, obviamente, é isto. Além do bem-estar e melhores condições humanas e de vida das pessoas, nós estamos a falar também de uma valorização patrimonial que não é irrelevante. Mas é isso que pretendemos quando fazemos investimentos na cidade. Além da pavimentação da faixa de rodagem, foi feita a instalação de bocas de incêndio e a iluminação pública. Ontem, o marcador não passou do nulo no jogo entre Nacional e Famalicão em partida da sexta jornada da Primeira Liga. O jogo que acabou 0-0 na casa do Famalicão e que levou o técnico, Alvinegro Tiago Margarido, a considerar que o mérito do resultado se deve ao guarda-redes do Famalicão. Fomos organizados, conseguimos suster esse ímpeto do nosso adversário. Depois, na segunda parte, com os ajustes que fizemos, penso que conseguimos anular toda aquela dinâmica do Famalicão e fomos nós aí, a equipa mais privada, obviamente que não com o controle do jogo que eu posso voar, mas sim, enquanto ataques e ataques rápidos, conseguimos criar na minha ótica as três oportunidades do jogo mais claras entre as grandes defesas do guarda-redes do Famalicão. Portanto, penso que fomos inteligentes a aguardar o jogo. Com este resultado, a equipa madeirense permanece na penúltima posição da Primeira Liga com apenas cinco pontos conquistados em sete jogos. Também o Marítimo empatou na tarde de ontem em Rio Maior com a União de Leiria 1-1 em jogo da sexta jornada da Segunda Liga. Euler Silva, na transformação de uma grande penalidade aos 22 minutos, colocou os Verde Rubres em situação de vantagem, mas na segunda parte, os leirienses empataram através de um gol de Daniel dos Anjos. O treinador do Marítimo, Jorge Silas, gostou da atitude dos jogadores e pediu mais paciência aos adeptos. A nível de atitude competitiva, a nível de duelos, a nível da organização defensiva, tivemos uma melhoria muito grande. Mesmo com bola melhorámos, mas eu acho que podemos melhorar muito mais. Agora também percebo que estamos aqui num momento de alguma falta de confiança dos jogadores pelo momento que atravessam, mas em geral uma melhoria grande daquilo que foi o jogo 2 para os outros 2 jogos que tivemos. Tenho a certeza que nós estamos no bom caminho no sentido de que vamos começar a crescer. Agradecer também aos nossos adeptos que estiveram aqui e nos apoiaram o jogo todo. Dizer-lhes que eu percebo perfeitamente a frustração deles e nossa também por o resultado que é a vitória não aparecer e nós sabemos que no Marítimo contas são as vitórias, mas também pedir-lhes um bocadinho de paciência porque nós estamos a tentar ajudar a equipa, ajudar o Marítimo a crescer e eu acho que nós vamos crescer porque os indicadores de hoje dizem-me que nós estamos a crescer. Com este resultado, o Marítimo passou a somar 6 pontos ocupando o 13º lugar da classificação. Com este resultado, o Marítimo foi o Marítimo foi o Marítimo foi o Marítimo